Para você agora tem o circuito na musculação para terceira idade com o objetivo de fortalecer os músculos de emagrecimento, confere o vídeo. 15 repetições aqui no subindo reto, sem peso, com a intenção aqui é fornecer a musculatura, movimentar o corpo, ganhar a resistência, vamos fazer um circuito, começando no subindo reto. Segundo exercício subindo e descendo no estepe, fazendo com a rosca alternada, subindo e descendo no estepe. Legenda por Sônia Ruberti Agora na polia alta, no crossover, tríceps, são umas 15 repetições. Legenda por Sônia Ruberti Nada habitado aqui, vamos fazer o que é abdominal, 15 repetições também, tudo 15 repetições. Música 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 Esse é o meu canal, é do Jesus Treinador, que tem um intuito que através do meu trabalho, mostrar meu trabalho como treinador. Aqui nós temos aulas de jump, step, musculação, ginástica funcional, circuito funcional, aulão ao ar livre, dicas de musculação, dicas para emagrecer, tudo aqui no meu canal. Vamos lá, vamos repetir, vai dar um minuto agora aqui, depois nós vamos repetir umas 4 vezes. Música Legal, ou se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, nosso canal é do Jesus Treinador, esse canal tem como intuito de mostrar o meu trabalho como treinador. Desde o ano de 2013, que eu atuo como professor de educação física, licenciatura, bacharel, pós-graduação em fisiologia do exercício, tenho um estúdio e aqui eu mostro o meu trabalho como treinador. É muito importante para que você possa me ajudar, para você se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos, para que nós possamos mostrar o nosso trabalho para outras pessoas. Nosso intuito aqui é através do meu trabalho, motivar outras pessoas e através do exercício nós possamos ajudar outras pessoas a ter qualidade de vida, ter uma vida prolongada, sem remédio. Não se esqueça de assistir, não faz parte do nosso esporte. Música